Eu sou cigano Opa, e parou pra descansar Arma a barraca lá na beira da cascada Erva a rede lá na mata E já começa a balançar Ô ciganinha Vamos viver viajando Ó minha linda cigana Eu sei que tu amas e valente cigano E olhei E olhei E olhei, e olhei, e olhei E olhei, e olhei, e olhei Na minha viagem trago, na minha bagagem Muitas coisas pra vender Carrego ouro e um papagaio loiro Fala muito e sabe ler Vendendo trova, trocando cavalo, pão Mas só esse coração pra ninguém posso vender Oh, ciganinha Você sempre lendo sorte Vamos se arretirando, nós vamos andando até na hora da morte E a ra E o da lei E a ra E a ra E o da lei E a ra E o da lei E a ra E olê, e olê, e olê